Entrei aqui na conta dele, cupom CHITADO, que dá 40% de bônus depósito, vou depositar 50 dólares. Mandou, mandou, mandou. Quantos dólar me pegar? Uma faquinha, vamos ter que dar uma faquinha na moral, né? Faquinha, faquinha, né? Dá uma faquinha na moral mesmo. Será que com 8 dólar não ia ganhar ela? Pode é que o saldo está descendo, né? Não! Diminui, saldo, saldo. Meu Deus, velho. Que isso? Tá lá! 2 dólares virou 100 na conta do inscrito, mano. Usando cupom CHITADO não tem erro, né, mano? 3%, será que tem mais um Proverbaly Fair baixo? Vamos ver. Agora é muito difícil, velho, viu? Agora é a sequência, é a sequência. Olha, se tivesse dado a win, tinha dado bom também, velho. A win dava aí? Dava. Tô com medo agora de dar a win embaixo. Muito, velho. Muito mesmo. Mano, mais um. Mais um red e a gente mete o a win. É, tá, vamos ver. 51. Dá pra ir o a win agora. É agora, não. Espera! Pura, empurra. Mano, depois de uma sequência daquela... Chegou já a faca dele, tá? Nossa, faquinha dessa aí, Blue Jam. Mano, 50 dólares virou 100, velho. Foi, tipo, muito bom. Aí já aceitamos, tá no inventário dele já, ó. Vale 558 reais. Ó, 558 reais em dólar dá 114 dólares. A gente depositou, velho, 244 reais. Foi, tipo, muito bom pra caralho. Vamos ver como é que tá essa dentro do jogo. Ó o Gu aí, ó o Gu aí. Pega. Bonita, hein? Float 013. Chama. Bonita. Parabéns ao grande vencedor. Transcrição e Legendas Pedro Negri